Olá, meus caros consultores, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos conversar sobre como calcular a necessidade de capital de giro da empresa a partir do seu ciclo financeiro. E por que é importante calcular a necessidade de capital de giro? Para que você possa orientar o seu cliente a respeito de quanto ele tem de margem para conceder prazos aos seus clientes. O capital de giro é drasticamente afetado pelo prazo que é concedido aos clientes da empresa. Ele também é afetado pelo prazo que a empresa recebe dos seus fornecedores. Quanto menor o prazo que o fornecedor dá, mais necessidade de capital de giro. Quanto maior o prazo que a empresa dá para os seus clientes, maior a necessidade de capital de giro. E quanto maior for o tempo de permanência dessa mercadoria no estoque, e aí é importante calcular o prazo médio da mercadoria no estoque, maior será a necessidade de capital de giro. E nesse período em que as empresas estão trabalhando aí com custos muito ajustados, com orçamento apertado, é muito importante tratar dessa questão da necessidade de capital de giro. E a gente vai calcular isso hoje a partir do ciclo financeiro da empresa. Nós vamos identificar o ciclo financeiro, mas para isso nós vamos falar de outros dois ciclos e eu vou te mostrar através de um exemplozinho que eu fiz aqui, bem didático, para você entender na prática como que você pode calcular de maneira inteligente, de maneira muito simples, muito prática, o capital de giro da empresa que você está atendendo. Primeiro ponto, você precisa identificar o ciclo econômico. O que é o ciclo econômico? É nada menos do que o prazo médio da mercadoria em estoque, o prazo médio de giro do estoque. Então, na hora que você sabe o tempo médio em que a empresa permanece com aquela mercadoria, do momento em que ela comprou até o momento em que a mercadoria saiu da empresa, foi para a expedição, você tem aqui, digamos, 30 dias. Como é que você calcula esse prazo médio? Você tem que pegar ali a matriz das mercadorias, ver qual é o tempo que ela permanece lá, desde o momento em que foi feito a compra até o momento em que foi dado baixa no estoque. E aí você faz a média. Esse momento entre a entrada da mercadoria na empresa e a saída depois que ela foi para a expedição, isso é o prazo de permanência da mercadoria na empresa. E aí você olha lá um histórico de 12 meses ou de 6 meses e faz a média mensal para você ter aí uma ideia. Eu estou supondo aqui 30 dias apenas para a gente demonstrar como que a gente calcula aqui a necessidade de capital de giro. Mas é muito importante esse dado. Isso é o ciclo econômico, tá? É o prazo médio da mercadoria em estoque. O ciclo operacional, ele também é muito importante nesse processo. O que é o ciclo operacional? O ciclo operacional, ele é o ciclo econômico, ou seja, é o tempo que a mercadoria passou dentro da empresa, somado ao prazo médio que a empresa concede para os seus clientes. Na hora da venda, a empresa pode conceder crédito de 30, 60, 90, 120 dias, não sei. Mas o fato é que na hora que você contabiliza o prazo que a empresa dá para o cliente, você está considerando aí não apenas o momento em que a mercadoria entrou na empresa e saiu do estoque, mas sim o momento em que a empresa recebe o pagamento pela venda daquela mercadoria. Então você estendeu aí esse ciclo para o momento em que a empresa recebe o dinheiro efetivamente da venda. E é muito importante isso porque eu entendo o seguinte, quando a empresa tem um prazo muito curto concedido pelos seus fornecedores e ela dá um prazo muito longo para os seus clientes, ela vai ter aí um hiato muito grande entre o momento em que ela desembolsou para pagar o fornecedor e o momento em que ela recebeu do seu cliente. Quanto maior for esse distanciamento, maior a necessidade de caixa que a empresa tem para fazer frente às suas obrigações. E isso é exatamente o capital de giro. É o ciclo econômico, ou seja, o prazo médio da mercadoria em estoque, mais o prazo médio de recebimento. Eu levo quanto tempo para receber a mercadoria que eu vendi para o meu cliente? Ora, basta que eu faça a média dos prazos que eu concedo. Então, aqui eu estou supondo que essa empresa vende com 30, 60 e 90 dias de prazo para o cliente. Qual é a média de recebimento dela? Ora, é a média desse prazo, que dá 30, 60, 90, dividido por 3. Eu somo 30, 60 com mais 90, dividido por 3, eu vou ter aqui 60. Que é exatamente o ponto mediano aí, né? É a média, que o mediano coincide com a média. Então, eu tenho aí um prazo médio de recebimento das minhas mercadorias de 60 dias. Em média, em 60 dias eu recebo todas as minhas mercadorias. Aí, eu tenho que me lembrar que além desses 60 dias, a minha mercadoria ficou 30 dias no meu estoque. Porque eu já tinha feito essa conta antes, né? E identifiquei que durante 30 dias, em média, a mercadoria fica no meu estoque. Ora, o meu ciclo operacional é, portanto, o somatório do tempo que a mercadoria passou no meu estoque, mais o prazo médio que eu concedo para o meu cliente. E agora sim, é que vem o mais interessante. Como é que eu identifico o ciclo financeiro, que é aquela distância entre o momento em que eu paguei ao meu fornecedor e o momento em que eu recebi do meu cliente? E aí sim, eu estou falando de ciclo financeiro. Estou falando aí de moeda, estou falando aí do dinheiro, né? É o tempo que decorreu entre o meu desembolso para o fornecedor e o recebimento que eu tive do meu cliente. Ora, essa conta é muito simples. Eu vou pegar aqui o meu ciclo operacional, né? Menos o prazo médio que o fornecedor me dá. Então, o fornecedor me ajuda nesse ponto. Porque quanto mais prazo o fornecedor me dá, o prazo médio que o fornecedor me dá, ele me ajuda a sustentar a minha operação durante um determinado período. Então, eu tenho que descontar do prazo que eu dou, aquele prazo que o meu fornecedor já me concedeu. Então, no exemplo aqui, digamos que o fornecedor, ele dá 30 e 60 dias de prazo, né? Um pouco diferente do prazo que eu estou concedendo. A empresa concede 30, 60 e 90 para o cliente, mas está recebendo do fornecedor somente 30 e 60, né? Para o pagamento. Qual é o prazo médio de pagamento aqui do fornecedor? O prazo médio de compra, né? O prazo médio de pagamento é de 45 dias. Eu somo 30 com 60, divido por 2, dá esses 45 aqui. Mas aí, o que que acontece? Eu já sei que o meu ciclo operacional é de 90 dias, né? Se eu tenho 90 dias no total e subtraio daí os 45 dias que o fornecedor está me dando na minha empresa, eu preciso de dinheiro, na verdade, para me manter durante 45 dias. Então, esses 45 dias são exatamente o número de dias que a empresa precisa ter disponibilidade no caixa para fazer frente às suas obrigações, porque durante esse período ela já desembolsou e ela não recebeu. É dentro desse período que ocorre, né, esse ciclo financeiro entre o momento em que ela desembolsou e o momento que ela recebeu, em média 45 dias. Tá, mas e aí? E o capital de giro como é que entra? Bom, aí você vai precisar somar todos os custos fixos da empresa no mês. Você vai somar a isso o CMV. O que é que é o CMV? É o custo das mercadorias vendidas, é o custo da compra, é quanto custou o estoque que ela tem lá e as mercadorias que ela vendeu. São os custos variáveis da empresa. Então, na hora que você tem apurado ali todos os custos fixos mensais, mais os custos variáveis, você tem aí exatamente a necessidade que a empresa tem de recursos durante o mês. Só que, como eu quero encontrar qual é a real necessidade que eu tenho disso, uma vez que eu concedo o prazo, uma vez que eu recebo o prazo, basta eu multiplicar por 45 dias o custo diário. O custo diário que a empresa tem em função dos seus custos fixos mensais e dos seus custos variáveis. Eu somo esses custos, divido por 30, que é o mês, e eu encontro qual é a necessidade de caixa de um único dia. Como o meu ciclo financeiro são 45 dias, basta que eu multiplique esse valor dos meus custos diários por 45 dias e aí sim eu tenho a real necessidade de capital de giro da empresa. É muito importante fazer essa conta, é um indicador muito bacana para você conversar com o seu cliente e explicar para ele muitas vezes que quando esse prazo está muito grande, está muito longo, está muito extenso, a necessidade de capital de giro pode ser onerosa para a empresa. Porque aí se ela vai pegar capital de giro no banco, ela vai pagar uma taxa alta de juros para capital de giro, que é o tipo de empréstimo mais caro que existe para capital de giro e isso pode tornar a empresa inviável do ponto de vista financeiro. Ela até pode ter lucro operacional, que é um outro conceito. Lucro operacional é todo o lucro que ela gera a partir da operação dela. Mas depois dessa operação, ela ainda precisa pagar despesas financeiras, despesas não operacionais, como por exemplo, pagamento de juros, pagamento de amortização de dívidas e tudo aquilo que não faz parte da operação da empresa. Tudo aquilo que ocorre fora da operação da empresa. E aí se você tem uma necessidade de capital de giro muito alta e em razão disso está pagando muito juros, pagando amortização de dívida, é possível que a empresa não tenha um bom desempenho financeiro. Ela pode estar, inclusive, deficitária do ponto de vista financeiro, mesmo tendo lucro. Porque o lucro ocorre a partir da operação, mas as despesas não operacionais podem estar corroendo esse lucro, podem estar consumindo grande parte desse lucro. Eu espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.